Adriano Bressan. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu, no momento oportuno, votarei favorável e participei dos debates, das audiências que aconteceram. E, vereador Lucas, eu entendo de toda a preocupação que o senhor tem, como eu também, mas, quando a gente fala na comunidade escolar, eu prefiro dizer que todo mundo tem a sua responsabilidade, não cair só no colo dos diretores. Acho que a busca ativa, essa que a gente comenta e a gente vai atrás até, quem tem vontade, principalmente nas diretorias, ajuda muito nessa questão, porque quem veste a camisa é realmente os professores, é realmente as direções e a gente entende que é um programa super importante. Educação, para mim, vereador Alberto, nunca foi gasto, sempre foi investimento, porque logo ali na frente, você vai gastar muito mais se for investir na questão da segurança. Isso foi comprovado até pelos números, pelos dados que nós tivemos em Porto Alegre na semana passada, pedindo mais efetivo para a cidade de Caxias do Sul. De baixo para cima, numa escala, Santa Catarina é a segunda pior, o segundo pior estado em efetivo é Santa Catarina. Só que nos números de criminalidade, ela está entre as primeiras mais seguras, menos efetivo e mais seguras. O que é isso? Educação. Educação. Então, enquanto a gente estiver investindo em educação, a gente está economizando na segurança pública. É isso que a gente vai sempre aqui debater e estar a favor, porque os números mostram isso e a gente tem que entender que o EJA é, sim, importante. Então, no momento oportuno, eu votarei favorável. Espero que essas perguntas que a vereadora Rose fez venham a contemplar a todos nós vereadores e, se tivermos que fazer uma audiência pública ou uma reunião pública, a gente está sempre aqui à disposição para poder contemplar e ajudar. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.